Descendo a ria, chuelo em direção à beira do lar Descendo a ria, chuelo em direção à beira do lar Que às vezes encontrou um ser que agora usava Ó, vidente não é uma, mas duas psiquês entrelaçadas Unidas pelas caudas, ambas movem as asas Dispostas ao perigo nenhuma Pode voar Tireses então reconsiderou-me O andrógeno de Platão não era tão feliz assim Pois havendo duas cabeças haverá sempre duas sentenças Fizeram bem os deuses em separá-las Quando uma tem mais força arrasta a outra consigo E se a força é equilibrada, ambas não saem do lugar A alma tendo asas não faz mais que se arrastar A alma tendo asas não faz mais que se arrastar A alma tendo asas não faz mais que se arrastar Tireses, as vilas ao seu redor, inumeráveis pisques de luz Todas as unas em si Tão livres e eternas Quando entram na matalha se obrigam à divisão O retorno à lembrança da nossa Viu ao seu redor inumeráveis pisques de luz Todas as unas em si Todas as unas em si Tão livres e eternas Quando entram na matéria se obrigam à divisão O retorno é a lembrança da nossa primeira condição A alma tendo asas não faz mais que se arrastar E aí